Estarmos iniciando este workshop para discutirmos questões relacionadas ao PRINT, um programa institucional de internacionalização da CAPES, um dos maiores programas que a CAPES já implementou em toda a sua história. É um programa da mais alta relevância voltada ao incentivo e consolidação das atividades de internacionalização das nossas universidades. Nós queremos dar as boas-vindas a este seminário, a todos os pro-reitores presentes, às suas equipes que, eventualmente, estejam também presentes neste seminário. Queremos, em especial, nos congratular com o trabalho realizado pela DRI, a nossa Diretoria de Relações Internacionais. E gostaríamos de saudar aqui a nossa diretora, a professora Heloisa, e o coordenador também, professor Macari, que nós possamos ter um bom evento nesta manhã. A todas as 36 universidades presentes, a todos os 36 pro-reitores responsáveis nas suas instituições pelo programa PRINT. Nós queremos saudá-los, fazer uma saudação aqui, mesmo à distância, em virtude dessas limitações que nós temos. Saúdo todos os pro-reitores da região norte e nordeste do país. E, em nome do professor Felipe Chiarello, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região sudeste, e saúdo todos os pro-reitores desta região, da região sul, e também as outras regiões, faltou, então, a região central do nosso país, né? E todos os pro-reitores sintam-se saudados aqui pela CAPES. Esse projeto é um projeto que demanda um esforço bastante grande da CAPES, com relação à sua continuidade, tendo em vista as restrições orçamentárias que nós tivemos, estamos tendo, já começamos este ano com algumas restrições orçamentárias, mas que não vão, em princípio, prejudicar as atividades planejadas, impedir que elas sejam realizadas. Mas, para o próximo ano, nós temos uma certa preocupação com relação a todos os programas da CAPES que estão sendo levados a efeito, ou novos programas que estão sendo naturalmente elaborados. O PRINT tem uma particularidade. O PRINT, quando da sua implementação, foram repassados recursos bastante significativos para as instituições, o que assegura uma certa estabilidade da sua execução, da sua implementação. Embora isso seja uma prática que foi muito questionada por conta do volume de recursos envolvidos, mas nós verificamos que foi uma decisão acertada, mesmo com os riscos inerentes, com relação ao PRINT, tendo em vista essa não certeza de orçamento que nós temos pela frente neste ano, sobretudo no próximo ano e nos próximos anos. Entretanto, nós estamos otimistas no sentido de que nós possamos recompor o nosso orçamento. O Ministério da Educação, o nosso ministro Milton Ribeiro, tem feito um esforço bastante grande no sentido de que nós possamos reconstituir o nosso orçamento para o ano de 2021 no sentido de assegurar o nosso programa, os nossos programas de bolsas, os nossos programas estratégicos e os nossos programas de mobilidade acadêmica internacional. E eu estou otimista de que nós possamos, de fato, atingir esse nosso objetivo, qual seja, não ter interrupção das nossas atividades. Eu gostaria de parabenizar a todas as instituições, porque realmente foi a época na submissão de propostas, foram 109 propostas, como todos vocês sabem, e 36 finalmente foram aprovadas, foram 26 excelentes projetos de internacionalização. Algumas universidades, eu diria que a grande maioria das universidades já tinham um belo trabalho na área de internacionalização, então o PRINT veio para consolidar as atividades nessas universidades e algumas outras precisavam de um apoio institucional, um apoio da CAPES, no sentido de que pudessem ter as suas atividades consolidadas. E eu creio que o PRINT está atingindo este objetivo, não obstante nós termos tido o ano passado contingenciamento de recursos, o que interrompeu a implementação de algumas ações que estavam sendo planejadas. E esse ano, sobretudo esse ano, com relação à pandemia, em que muitas e muitas ações, muitas atividades de mobilidade acadêmica internacional, elas tiveram que ser interrompidas. Então, as janelas programadas para este ano não puderam ser implementadas e todos, naturalmente, nós entendemos que havia uma impossibilidade de que nós pudéssemos cumprir aquilo que havia sido planejado. Por conta, por parte da CAPES, nós temos consciência plena de que as universidades que planejaram as suas atividades não puderam implementar devido às circunstâncias e nós estaremos envidando todos os esforços para que as universidades não tenham prejuízo nas suas atividades de mobilidade acadêmica internacional planejadas, de tal maneira que algumas que foram planejadas poderão ser replanejadas, reconfiguradas, naturalmente, mantendo os recursos orçamentários previstos, de tal maneira que possa atender melhor a demanda da respectiva universidade. Na realidade, o print é muito importante, não importante apenas para a sua universidade, mas é importante para o país, à medida que nós estreitamos as relações com um número significativo de países. Na realidade, nós temos, dentre os 26 países que são considerados estratégicos, 51 outros países que estão também pontualmente considerados estratégicos por vários projetos de internacionalização de cada uma das universidades. E nós entendemos que, quando nós analisamos os objetivos do print, sejam eles os objetivos gerais, os objetivos mais específicos, nós verificamos que o print tem uma dimensão muito grande. E daí a sua importância para a universidade, a sua importância para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Porque hoje as parcerias internacionais, elas são fundamentais para que nós possamos nos aproximar, nos envolver no estado da arte, do conhecimento que temos no mundo. Mas eu gostaria de chamar a atenção a um aspecto muito importante. Eu acho que o maior legado que nós podemos ter com o print, o melhor resultado que nós podemos ter com o print, é elaborar projetos conjuntos de pesquisa, sejam que sejam iniciados através de contatos em missões de trabalho, sejam através de missões mais longas, aliás, através da ida de professores visitantes aos países ou o recebimento de professores visitantes ao nosso país. Projetos conjuntos de pesquisa são fundamentais. E que nesses projetos de pesquisa possamos ter aumentado a nossa publicação internacional em termos de fator de impacto. Isso é uma preocupação bastante grande aqui na CAPES, no sentido de que nós estamos hoje com... O país se situa hoje no 14º lugar em termos de volume de publicação científica, mas quando nós comparamos a publicação, nós analisamos a publicação em termos de fator de impacto internacional, medido em termos de publicações, citações por publicação, por publicações nós temos então um número, nós estamos num ranking bem desfavorável, no 66º lugar, considerando cerca de 70 países que tiveram pelo menos 3 mil publicações. Isso é em todas as áreas do conhecimento. Claro que em algumas áreas nós estamos melhor nesse ranking, em outras estamos em situações bastante preocupantes, e eu creio que o print trará uma contribuição muito relevante, muito significativa, de tal maneira que nós possamos mudar essa realidade. Nós entendemos aqui na CAPES que é um processo, a mudança dessa realidade, ela não é abrupta, temos plena consciência disso, mas entendemos que o print faz parte desse processo, e de maneira muito significativa, na medida em que, através das parcerias internacionais estabelecidas, publicações conjuntas com grandes cientistas de grandes centros de pesquisa internacionais, eles podem contribuir para que a nossa posição em rankings internacionais, ela possa ser melhorada. Então, trago estas palavras, no sentido de encorajar toda a nossa comunidade científica, no sentido de valorizar aquilo que nós temos no momento, que é esse programa extraordinário, chamado PRINT, e de tal maneira que nós possamos juntos levantar todo, envidar todos os esforços possíveis, para que nós possamos assegurar a implementação das ações previstas, ou aquelas que serão alvo de alguma mudança, em função da dinâmica que nós estamos vivenciando hoje, em especial por conta da pandemia da COVID-19. Queremos, então, mais uma vez, parabenizar a todos, desejar sucesso, desejar a nossa equipe aqui da DRI, sucesso, que continue esse trabalho profícuo, no sentido de que nós possamos juntos contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país, por meio da educação, da ciência e da tecnologia. Muito obrigado pela atenção e desejo a todos um excelente evento. Obrigada, professor Benedito. Suas palavras são realmente inspiradoras. Bom, meu nome é Eloísa. O ano passado, nós tivemos um evento semelhante aqui. Era um workshop presencial, o primeiro workshop do PRINT. Na época, eu era coordenadora geral de Bolsas e Projetos. E a ideia que a gente presumia na época é como seriam coletadas as informações para que esse projeto institucional fosse bem apresentado perante a própria CAPES, para que a gente pudesse planejar as ações de mobilidade e de execução orçamentária. Quero agradecer, desde o momento que eu fui coordenadora e até na posição de diretora, o papel do Forprop, como colaborador na tomada de decisões para que houvesse um alinhamento das expectativas entre a agência de fomento e os beneficiários. Quero agradecer aqui ao professor Emerson, que veio compor a nossa equipe, trouxe com ele uma grande experiência na avaliação de programas de pós-graduação. Isso permitiu, numa curva de aprendizagem bastante rápida, a gente estruturar o sistema de coleta de informações que será apresentado hoje. Continuamos acreditando no sucesso da internacionalização institucional, sabendo que existem vários desafios, principalmente com relação às expectativas que tínhamos ao final do ano passado e a realização dessas atividades no ano de 2020. Esse sistema de coleta de informações tem por objetivo que a gente se aproxime novamente de vocês e que consiga, diferente daquele primeiro objeto de coleta proposto, que eram em arquivos Word, com um grande volume de informações, que a gente consiga ter algo mais em sistema, que não demande tanto esforço para preenchimento, visto que ele está integrado aos outros sistemas da CAPES. coloco novamente à disposição a nossa diretoria, a coordenação para trabalhar junto, como falou o presidente Benedito, para que este grande projeto institucional em cada uma das IES ou institutos de pesquisa que estão contemplados, seja uma marca, um milestone para uma mudança de estratégia para todas as ações de internacionalização e que seja possível, no ano que vem, já começarmos a pensar num desenho de como ampliar essas ações dentro da CAPES. Nós temos um projeto da DRI que chama A Aceleradora de Internacionalização, que será para compartilhar as boas práticas do print, para outras instituições que tenham também como objetivo sair do nível de bons programas internacionais de pós-graduação para um desenho mais institucional. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui com o professor Benedito, o presidente da CAPES, a professora Eluísa, a nossa diretora da DRI. A gente vai, eu vou me apresentar rapidamente, depois vamos trabalhar em cima do sistema de coleta de dados. Então, eu faço parte da equipe da professora Eluísa desde julho deste ano e ela me convidou para trabalhar aqui pela experiência que eu tenho na parte de sistema de avaliação da CAPES. Então, eu estudei bastante esse assunto, trabalhei bastante esse assunto também como coordenador, como uma pessoa que visitava as instituições pela CAPES também. E eu sou um pesquisador nesta área de avaliação. Então, eu trouxe essa experiência aqui para justamente ajudar a aproximar as questões que vão ser tratadas no print, mas que essas questões também possam ser utilizadas no sucupira. porque é um esforço que é feito também de coleta de informação, mas esse esforço não poderia ser apenas para cumprir, no caso, o print, mas sim ajudar toda a instituição para que ela possa melhorar a sua internacionalização e que isso realmente cumpra um dos objetivos que tem do edital do print, que é criar o ambiente de internacionalização nas IES. Então, eu vim com essa missão, a professora Heloísa me deu todo o apoio, ela que está capitaneando todo esse nosso esforço, juntamente também com o professor Benedito, que não mediu esforços em relação à parte de TI também aqui da CAPES, para que a gente pudesse fazer esse nosso sistema. Ele deve estar disponível já para teste no mês que vem, agora em novembro. E a gente acelerou bastante essa questão, por quê? Para que as informações que já aconteceram, que estão acontecendo, que elas não sejam perdidas. Porque a gente sabe que dentro de uma instituição, como ela é muito grande, tem muitas pessoas e é muita independência, cada um faz um pedaço, se não tiver um acompanhamento dessa informação, ela acaba se perdendo nos corredores. Então, a gente teve essa preocupação também, para que não se perdesse informação boa, informação importante, que pode ser usada em nível institucional, para que possa apoiar toda a instituição nas ações que ela faz para internacionalização. Não somente os programas que estão no print, dentro do projeto, mas sim toda a instituição. Então, essa foi a nossa ideia. Então, queria agradecer mais uma vez. E a gente, daqui a pouco, acho que já podemos começar... O SCBA, SCBA. Ah, sim. A senhora Luiza me lembrou bem, uma coisa que ela pediu com muito empenho, muita ênfase, da gente procurar utilizar toda a informação possível que já esteja nos nossos bancos de dados, principalmente o SCBA, para que a gente pudesse importar essas informações para esse sistema que vai fazer a coleta e depois vai possibilitar a avaliação dos projetos do print. Então, boa parte da informação já informada, no caso, colocada por vocês lá no início da proposta, a gente vai, e também nas ações de mobilidade, bolsa, etc. Nós vamos puxar do sistema SCBA, visando que fique uma parte da informação que a gente não tem ainda, para que vocês digitem, ou coloquem, ou insiram nesse sistema. Aquilo que já temos no nosso sistema aqui, a gente vai importar, incorporar do SCBA. Então, isso aí eu acho que vai ser uma coisa que vai facilitar bastante a vida de todo mundo aí. Então, a senhora Luiza... Eu só vou fazer uma parte aqui para o meu pupilo Emerson, que é uma coisa que é importante que vocês saibam, que este momento é apenas de coleta das informações. A avaliação das informações, indicadores, será feita posteriormente, a partir da geração desses dados, das conversas com vocês. Então, não se preocupem que agora é para registrar o que está acontecendo e para prever como registrar o que vai acontecer. Mas isso não tem impacto necessariamente com qualidade da internacionalização. Até porque nós partimos de uma premissa hoje que nós vamos comparar a instituição antes e depois do print, não uma com a outra. Obrigado, professora Luiza, pelo complemento da informação. E a gente já pode entrar para mostrar o nosso sistema, que vai ser da coleta de informação. E vocês podem ir acompanhando ao longo do tempo. E a gente, ao final, vai até mais ou menos ao meio-dia, vai ter um intervalo daqui a pouco. E aí a gente pode depois ficar... Eu vou trabalhar também com cada um de vocês de forma individual, para tratar de assuntos específicos. E aqui a gente vai tratar mais do todo, de como é que vai ser a avaliação e qual é a filosofia que está por trás disso. O que é importante ter em mente, aquilo que vai ser coletado. E a parte da tarde, que é com os técnicos, justamente também para poder municiar os técnicos que trabalham nas universidades, para que eles já saibam quais informações eles vão ter que buscar, vão ter que preencher. Então, a gente vai fazer dois tipos de apresentação. Uma apresentação mais estratégica, que é para o grupo que está à frente, os pró-reitores e as pessoas que estão à frente, mais a estratégia. E uma informação à tarde mais detalhada e mais técnica, para que os técnicos possam saber exatamente que informação é importante coletar e aonde colocar isso no sistema. Aonde vai ser colocado e qual vai ser a nossa equipe aqui de suporte, para que possa dar esse suporte, para que todas as instituições consigam colocar o máximo de informação que elas têm, que vai ajudar nesse processo de renovação do print e também vai ajudar no sucupira. Essa que é a ideia, está por trás disso. Vocês percebam que todo esse compromisso institucional que tem, são várias ações e várias coletas de informação que ele, como resultado disso, a gente pode perceber que ele vai propiciar as instituições realmente criar esse ambiente de internacionalização. Pode seguir. Então, aqui, a primeira parte, material de divulgação. Então, nessa parte aqui, vocês vão poder colocar o material de divulgação que foi feito aí por vocês, foi feito o site, foi feito folders, blogs, teatro. O que vocês fizeram para poder divulgar a Capes Print ali, esse projeto maior, dentro da universidade. Então, aqui a gente vai cadastrar todo o material de divulgação que teve. Pode seguir. Então, dentro desse material de divulgação, o que nós temos aqui? Na hora de selecionar o material, tipo, subtipo, título, a descrição desse material, essa informação aqui, ela é uma informação já conhecida por vocês, que é exatamente o que vocês já preenchem lá no Sucupira, que é a mesma base de dados, por exemplo, de tipo de material, de qual é o material, o que vocês utilizaram. Então, não é nada estranho daquilo que você já tem experiência em coletar. A única questão que tem aqui é se, por exemplo, uma instituição tem 15 iniciativas que ela fez divulgação do print, ela escolhe as cinco mais relevantes. Por que isso? Isso vai ajudar depois o avaliador a olhar as cinco mais relevantes e aí ele pode olhar depois as outras 15 que tem. Vai facilitar também. Agora, algo que nós nos preocupamos também em coletar é a descrição daquela ação que foi feita e tal, qual foi o idioma, mas uma coisa bem importante que nós colocamos aqui, que é uma parte mais qualitativa, é quais foram os resultados obtidos daquela divulgação, daquele material. Quais foram esses resultados obtidos? Quantas pessoas foram sensibilizadas? Quantas que participaram? E assim por diante. dá um pouco mais de qualidade para esse dado. Pode seguir. Nessa parte aqui, então agora tem a política de reconhecimento de crédito também. Aqui vai inserir a política que tem quando você insere a política. Segue, Clarice. Insere aqui a política, tem a descrição da política, aquilo que foi feito na política, se ela é uma das cinco mais relevantes, mas também quais os resultados obtidos. Vocês percebam que essa informação bem escrita, bem formatada, ela depois pode ser utilizada por qualquer programa da instituição, como as políticas que, por exemplo, a instituição tem para reconhecimento de crédito. Então, ele passa a não ser mais uma questão que o programa vai colocar essa informação, porque o coordenador do programa, lá no Sucupira, ele entendeu que ele pode colocar de uma forma, o outro coloca de outra forma. Como é uma política da instituição, ela seria importante ser feito um material pela própria, para a reitoria, pela própria instituição, e depois deixa disponíveis para todos os programas, inclusive aqueles que são os mais recentes, quer dizer, mostra que a instituição tem uma preocupação, ela tem uma política institucional para reconhecimento de créditos. Então, isso vai ajudar depois a ter uma informação única que pode ser compartilhada para todos os programas, não somente os que fazem parte do print. E assim também tem a política de apropriação do conhecimento. Qual foi a política? Essa é uma das cinco mais importantes. Descrição, o resultado que essa política ela teve, e qual foi o impacto disso na comunidade, nas empresas, nas pessoas, e assim por diante. Então, a gente se preocupou também em guardar essas informações, que são informações bastante relevantes, para que depois possa, essa informação, no futuro, ela possa ser, no caso, apresentada para avaliar o print, mas também depois possa ser compilada por vocês, para que vocês possam utilizar nos demais programas da instituição. Porque é uma política de apropriação do conhecimento da instituição, da universidade. Pode seguir, Clarice? Política agora de contratação de professores. Segue mais um. Qual foi a política, a descrição dela, e quais foram os resultados também. Sempre seguindo a mesma lógica. A gente sempre está se preocupando em guardar a informação da política, aquilo que foi feito aqui, como é que foi para a contratação de professores. E aqui, talvez, a ênfase aqui para o print também, essa questão mais internacional, como é que criou-se política para contratar professores com um perfil de atuação internacional ou de atração de professores, e quais foram os resultados obtidos por essa política. Também vai ser um campo bem importante, e esse campo, ele não está dessa forma descrito lá no Sucupira, mas vocês depois também podem utilizar essas várias políticas que tem para compor aquela parte inicial que faz parte onde você apresenta a instituição, onde se apresenta a parte da internacionalização. Um outro agora na sequência. Isso aqui não vai ser assim o sistema, são só as telas para que vocês possam entender qual é a lógica de inclusão de dados. Mas aqui, a outra questão aqui, o item é da proficiência, qual foi a atividade que foi desenvolvida, qual é a descrição dela, quais os PPGs vinculados, eu posso ter uma atividade de proficiência que foi criada por dois ou três PPGs para poder permitir que docentes, discentes, corpo técnico participaram daquela política de proficiência. E ali depois tem, sei lá, uma das cinco mais relevantes, o idioma que essa proficiência foi feita, e aí eu guardo também essa informação. Pode seguir. Isso. Agora aqui temos disciplinas em língua estrangeira. Esse item aqui é normal. Segue mais um, Clarice? Aqui é inserir a disciplina. Vocês já conhecem bem essa informação também, quem preenche já a sucupira conhece. Inserir a disciplina, a emenda, a bibliografia dela. Uma diferença aqui é que essa disciplina pode ser montada por mais de um PPG. Eu posso ter uma disciplina em língua estrangeira ofertada ou criada, conduzida por dois, três PPGs. Então essa é a diferença que tem, o número de créditos dessa disciplina, qual foi o idioma, qual foi o idioma, e se ela é obrigatória ou eletiva. Então essa é um pouco, tem uma diferença daquilo que a gente está acostumado a fazer. Nosso cupira, por exemplo, que lá tem o professor que compartilha a disciplina, aqui é o PPG que compartilha a disciplina. Mas é a mesma lógica, porque a gente tem dentro do CAPSprint, a busca de trabalhar com vários PPGs que tem essa sinergia entre os PPGs. Então a gente também deixou essa opção para aqueles que têm disciplinas com mais de um PPG ofertando ou participando da construção da disciplina, essa opção. Quem não tiver, não tem problema, que já é o mais normal. Agora na sequência aqui, incluir atividades e temas internacionais. Aqui foi, nesse item, visando também cumprir aquele objetivo, qual foi o nome da atividade que foi feita lá, essa atividade, se foi no Brasil, se foi no exterior, se foi no exterior, qual foi o país, essa está entre as cinco mais relevantes, quantos estrangeiros participaram, quantos brasileiros, e qual foi o resultado obtido daquela atividade de temas internacionais. Aqui, por exemplo, digamos que uma pessoa foi em uma missão e ela participou de uma atividade lá, por exemplo, de cidades inteligentes. E aí quando ela voltou, a descrição lá daquele evento e tal, que ela participou, quando ela voltou, como resultado daquela participação dela, ela trouxe, olha, a gente deu muitas ideias para a gente aqui, e nós vamos criar um mestrado agora, um doutorado, ou um laboratório, para tratar daquela atividade que nós vimos lá fora. Então, também essa informação, ela é bastante relevante, se a gente puder organizar muito bem ela, depois também, até mesmo, dentro do Sucupira, de cada programa que fez isso aqui, ele pode dizer, olha, a gente teve mobilidade e tal, e nessa mobilidade nós trouxemos temas inovadores, que, por exemplo, resultaram tal ação. Então, a gente percebe que, muitas vezes, as instituições, elas fazem muitas coisas, mas elas não, muitas vezes, por ser muito grande, ou muito individualizado, acaba se perdendo. Eu, quando trabalhei, na ajuda do pessoal lá da USP, do PPGA da USP, da administração, eu trabalhei lá de 2004 a 2014, foram 10 anos que eu ajudei a organizar as informações, o programa saiu de nota 4 para nota 7, e continua nota 7 ainda. Mas o que nós percebemos lá, no programa? Eles tinham muitas ações que eram feitas, mas ele se perdia, porque estava com o professor, e aí não era importante, não valia ponto no látice, e aí ele acabava não guardando. Só que são informações importantes do contexto, de como as coisas são. Porque, quando um avaliador, ele olha, ele lê um projeto, ele lê um, tanto é que tem a parte inicial, do sucupira, por exemplo, ele quer entender naquele contexto, para entender os dados do programa. Então, toda essa questão do print, nessa parte da instituição, vai poder ajudar realmente a criar esse ambiente. E esse ambiente vai ter um dado muito bom, para que possa depois ser compartilhado para todos os programas daquela instituição. pode seguir? Aqui agora a gente vai olhar a questão da sinergia de programas de fomento, e também da estrutura de internacionalização. Segue mais um. Ok. Aqui da sinergia entre programas de fomento, eu vou colocar qual foi a atividade que foi feita lá, que foi incentivado, qual foi o programa de fomento que ele foi também, eu posso ter, além do print, eu tenho outros programas de fomento, tem instituição que consegue outros programas, qual foi a descrição dessa atividade, e quais foram os resultados. Então, isso também é bem interessante para nós, porque ele já, ele direciona, assim, numa visão mais da instituição, ele direciona a universidade, ela também incentivar que vários programas de fomento possam apoiar uma atividade que é de interesse, que faz parte do plano estratégico de internacionalização da instituição. Então, isso vai propiciar também esse uso de vários programas de fomento para uma atividade que a instituição entende que é bastante relevante. Isso aqui também, vocês podem perceber que faz parte lá de um dos objetivos do print. E aqui, uma coisa mais usual, que é justamente incluir a estrutura de internacionalização. O que a instituição criou, quais foram as estruturas que ela criou para poder internacionalizar, no caso, a própria universidade, o instituto. Quais foram as estruturas? Se teve aula de português, apoio, acolhida de estudantes, criou um escritório de internacionalização, e assim por diante. Então, toda essa estrutura que foi criada, a gente vai poder descrevê-la aqui, qual foi a descrição dela, e sim, claro, quais foram os resultados para cada um dos anos. Nesse ano, a gente conseguiu atrair tantos professores, demos apoio a tantos alunos que vieram de fora, ou apoiamos tantos alunos que foram para fora. Quer dizer, aqui a gente não vai perder essa informação, que ela acaba ficando esquecida, porque talvez não, 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 não acha que é relevante, mas é muito relevante, porque aí cria-se um dado, cria-se uma, mostra qual é o potencial de todo esse esforço para internacionalizar. Segue mais um? Aqui, uma outra parte do compromisso da instituição é a questão da cotutela e dupla titulação também, todas as ações que tiveram de cotutela e dupla titulação, se a instituição ainda não tem a cotutela ou dupla titulação, que faz parte do print, é um item que a gente vai coletar, então é importante já botar no radar, que isso aí tem que correr atrás, tem que ver para deixar essa questão já encaminhada, porque é um dos itens que vai ser avaliado lá na frente, mas aqui a gente já está dizendo, olha, se não tiver, não tem problema por enquanto, mas já sabe que vai ser uma das coisas que vai se esperar da instituição para que ela tenha a cotutela e a dupla titulação. Pode seguir mais um? Aí. Dentro dessa cotutela e dupla titulação, as telas são praticamente muito parecidas, mas o que tem aqui de diferente? Qual é a iniciativa de cotutela? Qual é a descrição dela? Como é que ela foi pensada, bolada? E aí sim, quais os resultados obtidos das cotutelas realizadas? Então também vocês conseguem guardar aqui essa informação dessa iniciativa de cotutela aí. E também a mesma informação para a dupla titulação também. A gente está guardando a informação. Vai lá para eventos, Clarissa? Pode seguir? A questão aqui dos eventos, nós colocamos aqui eventos também, porque quais são os eventos que a instituição organizou? No caso, qual é o nome do evento? Quem organizou? No caso, por exemplo, vamos pegar, tem uma instituição aqui brasileira junto com uma instituição americana ou europeia. Então aí tem quem organizou, se é do Brasil ou é aquela parceira internacional. E se for a parceira, a nossa do Brasil co-organizou, bom, se for a nossa que organizou, a parceira internacional também co-organizou. Então a gente colocou aqui esses campos para possibilitar esses eventos que são feitos compartilhados, que são co-organizados, são eventos feitos em conjunto, que também são importantes para esse nosso esforço para a internacionalização. Onde aconteceu o evento? A descrição dele? Quais os PPGs que estão associados a este evento? Pode ser vários PPGs. Quantos estrangeiros tiveram participado desse evento? Quantos brasileiros também? E quais foram os resultados obtidos neste evento? Então, nós estamos detalhando um pouquinho mais essas informações também para possibilitar depois a gente utilizar essa informação dentro do PPG, dentro do Pusucupira, dentro próprio aqui da CAPES, do print, desse sistema aqui de coleta. Então já tem essa informação detalhada, guardada e vai ficar bonitinho. Bom, pode passar, Clarice. Agora, nós vamos entrar agora no segundo eixo de avaliação. Nós temos duas pernas. A primeira perna é aquela parte da instituição e a segunda perna agora vem as parcerias e redes de pesquisa. Consegue mudar, Clarice? Isso. Ok. Então essa aqui é a segunda perna. Nessa segunda perna aqui, a gente tem o grau de desenvolvimento do tema. Então a gente vai tratar do tema lá que vocês colocaram nos projetos. Tem as questões das mobilidades, das parcerias, das missões e aí sim os produtos de todo esse esforço aí. Pode seguir. Então dentro dentro dessa, da parte aqui das parcerias e redes de pesquisa, nós temos aqui qual é o grau de desenvolvimento desse tema. Quando a gente vai querer olhar o tema, segue mais um. A gente vai colocar aqui o tema, a gente vai clicar nesse lápis aqui do lado, então vai aparecer do SCBA automaticamente todos os temas que vocês informaram. Isso aqui não vai ter que ser digitado. E aí vocês vão clicar naquele lápis aqui do lado, a gente vai mostrar para os técnicos à tarde, tá? E aí vocês vão poder colocar o tema, o tema já vem do SCBA, a descrição também já vem, os objetivos desse tema aqui também, você vai poder selecionar. E aqui sim, qual vai ser o grau de desenvolvimento deste tema. Se ele começou, se foi implementado, se foi implementado mais do que o planejado. E aqui embaixo eu posso colocar considerações sobre como esse tema foi desenvolvido nos seus respectivos objetivos. Então a gente está cumprindo também aquela questão, também vai ajudar muito essa informação, para que vocês possam rever o projeto que foi feito, que quando foi feito ninguém tinha tanta experiência também nesse próprio edital, mas agora vai poder rever como foi bolado, acho que no print 2 talvez, no próximo print, para que possa ser melhor organizado já de início o próprio projeto que vai ser. Então a gente procurou pegar daquilo que todo mundo tinha, que é o tema, os objetivos, descrição, e em cima disso aqui a gente trabalhou na questão do seu desenvolvimento. Isso é importante porque também mostra também quais os temas que são mais pujantes dentro da instituição e aqueles que teriam que ter teoricamente ou mais recurso, ou mais atenção. E tem temas talvez que naquele momento foi pensado, mas não conseguiu desenvolver por uma série de razões. Talvez ele tenha que ser ou revisto, ou colocado mais recurso ainda para poder desenvolver. E assim é uma questão de cada instituição que vai definir a sua própria estratégia. Pode seguir? Tudo bem. Agora a gente vai falar sobre as redes de pesquisa, os dados da rede de pesquisa, no caso das parcerias. Aqui nas parcerias também vem o tema, o objetivo do SBA, beleza? Aqui nós vamos colocar qual é o título daquela parceria que foi feita dentro daquele tema. Qual foi o título? Qual o período de início e fim dessa parceria? se ela é uma das cinco mais relevantes? Quais as pessoas envolvidas também virá lá do SBA? Porque nós já temos nessa parceria que foi feita, a gente já tem as pessoas lá. Aqui tem o nome do documento, o tipo, o nome, o país que foi. Opa! Desculpa aí, desculpa aí. Muda o slide lá para a Clarice. Conseguiu? Isso aí, desculpa aí. Bora ver. Obrigado. Vamos lá. Estamos falando aqui do tema, do objetivo, os dados da parceria, o título dela, início e fim daquela parceria, se está em aberto ainda. Quais as pessoas envolvidas, vai vir do SBA também, vai vir o documento, o tipo de documento, o nome da pessoa, o país que ela foi, a descrição dessa parceria. Aqui também uma coisa interessante, nessa parceria dá para a gente colocar a contrapartida que teve da instituição parceira para mostrar o quanto que também o nosso programa, a nossa parceria, ele é, ou a quem a gente faz a parceria, o quanto ela é parceira de fato da gente, o quanto ela está disponibilizando de recurso, recurso ou financeiro, ou de bolsa, ou de estrutura, e assim por diante. Aqui a gente procura ter esse tipo de informação. E aqui, aqui são os tipos de recursos de contrapartida que ela pode nos fornecer. Isso é também importante ter essa informação. Pode seguir, Clarissa. Agora a gente vai para o item mobilidade, segue mais um. Dentro da mobilidade, dentro da mobilidade, aqui a gente vai colocar, lá eu escolho a parceria, tenho a mobilidade, tudo bem, eu vou incluir aqui atividade de preparação agora. Segue mais um, Clarissa? Quando eu vou incluir atividade de preparação, o que aconteceu antes de acontecer essa mobilidade? Segue mais um. Isso. Aqui da de preparação, qual foi a parceria que estou falando sobre isso, qual a atividade que a gente fez aqui, que foi feito, quem participou dessa atividade de preparação, qual foi a descrição, quem participou, no caso, quantos docentes, discentes, corpo técnico, e aqui uma descrição dessa atividade aqui. E por fim, nessa sequência, quando salvar aqui, eu posso aí sim associar depois os bolsistas ali. Aqui, na sequência, uma outra tela, mas aí eu posso depois associar o bolsista nessa atividade de preparação. Eu preparei ele para ir para o exterior, o técnico, e aí depois eu posso colocar na sequência, associar nessa atividade aqui, colocar naquela parceria, quais foram os bolsistas. E se esse bolsista aqui, ele foi em um trabalho também de cotutela, de dupla titulação, e aqui eu já coloco o título do trabalho desse bolsista que ele foi lá desenvolver lá no exterior. Isso vai ser importante lá no futuro para a gente saber depois no banco de teses, de teses que a gente aqui, a professora Elisa está encabeçando essa questão, a gente tem um banco de teses, só de teses internacionais também, então isso vai fazer parte desse banco aqui para a gente depois associar se aquela tese lá teve também o apoio do print aqui, então por isso que nós vamos guardar essa informação aqui. Tudo bem? Vamos para frente aqui, vamos agora para as missões. Na questão das missões, pode seguir? Clarice, segue mais um, tem as missões de trabalho, posso associar a missão, segue mais um. Beleza? Aqui, nas missões, mais uma vez, vem a parceria, o nome da missão que foi lá, os dados já vêm do ECBA porque essa informação nós já temos, se ela foi uma das cinco mais importantes e aqui tem o tipo de, para selecionar o tipo de contrapartida dessa missão. Então, pode seguir Clarice? Por fim, nós temos agora os produtos que é o resultado de toda a mobilidade das missões, aí vão ser os produtos. Segue um. Aqui vai colocar a parceria, os produtos. Segue mais um. Ok. Aqui a gente vai colocar a parceria que teve, qual foi o autor desse produto, pode ter sido uma patente, pode ter sido um software, pode ter sido um artigo, o tipo desse material, subtipo, também que já vem lá daquela mesma base que vocês conhecem, que é do Sucupira, que é a mesma base de informação, o mesmo tipo de informação para não ter que fazer algo diferente, título desse trabalho aqui, se está entre as cinco mais relevantes. Outra coisa que a gente vai sempre cobrar é se divulgou a CAPES como fomentador, isso é muito importante para nós, aqui da CAPES, para que tenha essa informação, se ela foi divulgada num artigo, num trabalho que teve, se a CAPES consta lá como um fomentador desse produto, dessa atividade, produto, artigo e assim por diante. Daí, uma coisa um pouco diferente que tem ali, a gente vai buscar essas informações aqui, também aqui do produto, para colocar ele aqui, a gente vai poder copiar do LATS, por exemplo, esse produto aqui, mas aí, desse produto, nós colocamos dois campos que são importantes quando o produto é bastante relevante, mas todos eles, mas quando é bastante relevante, que é uma informação que muitas vezes ele se perde, qual foi o resultado obtido daquele produto e o seu impacto na sociedade, nas empresas, na comunidade, ou na questão metodológica, no laboratório e assim por diante. Então, a gente trabalhar com menos volume de informação, como acontece no Sucupira, mas ela com mais qualidade, para a gente poder avaliar também o impacto de todo esse esforço, porque aí o dado fica muito mais relevante para fazer uma análise. Pode seguir? Por fim, a gente tem aqui o sumário executivo, essa parte ainda está em implementação, mas só para vocês entenderem a lógica desse sumário executivo, ele vai poder possibilitar extrair as cinco produções mais relevantes de todo o sistema e vai propiciar a quem estiver escrevendo essa parte de um resumo circunstanciado de tudo que foi feito para trás e vai poder, essa informação, ela vai servir, por exemplo, como se fosse a capa na análise de todo o processo que foi ali feito, de todas as missões, a parte institucional, mas como vai trazer as cinco mais relevantes e vai propiciar ao pró-reitor ou quem estiver escrevendo isso aqui, uma consideração do todo, como se fosse uma proposta, a proposta do programa do Sucupira, mas é de todo esse material que foi coletado, que foi informado aí, que depois vai ser avaliado. Então vai ajudar bastante a ajudar na escrita daquele resumo circunstanciado, porque quem vai avaliar muitas vezes não conhece em detalhe ou não conhece o contexto daquela instituição. Então é nessa parte que a instituição vai poder escrever esse resumo circunstanciado para dar aquele pontapé inicial para depois direcionar o avaliador para aquilo que ele for avaliar dentro de cada um dos itens. Como ele vai ter os cinco mais relevantes, ele depois pode pegar os outros 50 que vem após aquilo lá. Então é essa que é a ideia macro que a gente está buscando aqui nessa coleta e principalmente é ajudando as instituições para que elas não percam informações que são relevantes para ela, tanto para a avaliação do CAPS print aqui, quanto para depois avaliação no Sucupira que vai poder ser utilizado uma parte dessa informação, desse esforço organizado aqui, mas também, se quiserem, obviamente, pode ser utilizado lá no Sucupira. A gente imagina que sim, porque é uma informação que vai mostrar o quanto essa instituição que é praticamente são os programas que foram selecionados por esse edital, que são teoricamente os programas que estão mais desenvolvidos nessa parte internacional e vão servir, por exemplo, de exemplo até, assim, de direção, de bússola para os programas que estão lá buscando também se internacionalizar, mas aí, esses 36 aqui que foram contemplados vão poder mostrar também como é que eles se organizaram ao longo desse tempo. Então, é por isso que também a CAPES preza muito por essa transparência das informações. Eu teria isso para apresentar nesse primeiro momento. Estou aí aberto a perguntas e dúvidas que surgirem. Você viu isso aí? Sim? Deixa eu voltar para a tela minha aqui. Oi, Maurício. Bom dia. Bom dia. Você falou dos produtos e o Maurício na palavra fala assim de qualidade. Sim. Eu não pergunto que vocês pensam e me dizem não só os produtos em si, mas a qualidade é assim. Sim, sim, sim. E o que eu tenho na relação ao sistema? Se vai ser possível implicar esse sistema entre o ensino popular e o compartilhamento da universidade? Ou se vocês vão possibilitar o carregamento de inscritos para evitar que o seu dado tem que ser digitalizado novamente de agitado e a dificuldade que eu tenho nação e as transmissões que faltariam no interpasse. Sim, esse... Certo, você diz transmissão para qual sistema no caso? Eu tenho duas maneiras de transmissão. Eu tenho lá e eu vou visitar perto a perto e a outra é transmitir em batalada pelo inscrito. Ok. Aquilo que está no nosso no SCBA a gente tem como puxar daqui. Essas questões mais específicas de cada um que depende de cada sistema vai ser tratado depois. Assim, tem que tratar com o pessoal da equipe de TI e aí a gente depois pode estudar esse protocolo aí para criar esses scripts porque depende vão ter instituições que vão ter outros não vão ter e tem uns que tem um modelo outro outro modelo então a gente tem que ver com o pessoal da TI. Sobre a questão da avaliação a gente ainda não trabalhou esse tema esse tema ele vai ser feito vai ser construído em conjunto com vocês também principalmente com o pessoal da FOPROF acho que é o fórum dos pró-reitores que estão que representam vocês eles estão trabalhando com a gente sempre nessas nessas demandas e tal então essa questão da avaliação ele ainda é algo que não será não é fruto desse primeiro trabalho que é coleta a avaliação ela vai ser construída depois dentro de uma de algo que vai ser construído em conjunto não vai ser somente da Capes e sim em conjunto porque como esse tema é um tema bastante novo também para todo mundo e por isso a Capes investiu tanto no Capes Print é algo que também o próprio o próprio Sucupira o pessoal da DAVE de avaliação ainda estão construindo para a próxima avaliação quadrenal todos os critérios de internacionalização as métricas e tal então a gente vai trabalhar isso a quatro mãos aqui a gente com esses dados vocês também colaborando com a gente aqui eu imagino que a gente vai fazer dessa forma onde é que está a pergunta ok sim aqui o sistema será no Sucupira mas por isso também assim esse sistema ele é apartado do Sucupira ele é um sistema próprio para avaliação do Print ele é um sistema para avaliar essas 36 instituições que foram contempladas e lá esse edital do Print ele tinha uma série de objetivos e desculpa uma série de objetivos para serem cumpridos que a gente procurou nesse sistema de coleta é coletar para que vocês possam mostrar o que foi feito ao longo do tempo ele não conversa com o Sucupira ainda mas assim o meu sonho no futuro é que tem um botão lá no Sucupira para as instituições que fazem parte do Print quando chegar na parte de internacionalização clique aqui puxa os dados de lá que aí você já tem um dado que já está avaliado chancelado é um dado que já vem dentro de uma de uma filosofia então isso que eu imagino lá no futuro mas não é para agora agora ele é algo agora ele é algo para cumprir avaliação do Print mesmo não vai não tem uma ligação com o Sucupira vai ter uma ligação com o SCBA isso sim ele puxa os dados lá aqui que nós já temos aqui na Capes ele vai puxar esses dados mas com o Sucupira o que eu imagino por enquanto no Sucupira essa parte inicial ali do compromisso institucional que tem uma boa parte de colocar o dado ali do resultado coisas que muitas vezes acaba se perdendo essa parte aí eu imagino que vocês possam aí sim no campo texto ali coletar ela e tal organizar porque vai lá naquele item lá que tem no Sucupira que é na proposta do programa tem vários locais que falam de internacionalização que falta texto muitas vezes tem muita coisa que é feita mas falta o tal do texto porque cada um faz um pedaço um lado e aí esse texto ele não fica tão robusto a nossa ideia é que esse texto ele possa ser utilizado por meio dessa organização que vem aqui desse sistema e aí sim no futuro a gente vai ter para a próxima quadrenal e até quando até quando fechar a questão do print que ele vai até 2023 se não me engano 2023 aí sim ele vai fazer parte da quadrenal da próxima quadrenal aí sim a gente vai ter que trabalhar junto para incluir essas questões para que já puxe essas informações automaticamente para dentro do Sucupira eu espero eu gostaria muito que isso fosse possível porque é um trabalho que é feito que se for bem integrado vai ajudar bastante essas instituições que já estão aqui no print a comprovar todo o seu trabalho todo o seu desenvolvimento na parte internacional acho que isso é bem bem viável aí e assim e faz parte de um esforço se foi feito um esforço esse esforço tem que ser recompensado também na avaliação não somente de uma questão de cada um que vai pegar a informação ali desse sistema de coleta e colocar no Sucupira mas talvez algo bem mais automatizado algo que fica já mais na mão assim então eu imagino isso para o futuro mas ainda não não tem nada assim não foi ainda integrado com o Sucupira porque é um sistema apartado esse sistema aqui é para a coleta das informações do print o prazo desse relatório tem que ver teve uma circular da professora Heloisa ele vai ser para o ano que vem acho que se não me engano é maio eu não tenho agora de cabeça mas é acho que é maio acho que é maio depois continua comigo a Vanessa está por aí Vanessa vem para nós isso final de maio então assim ele vai ser depois do Sucupira mas algumas informações que essa que a gente está coletando já agora ela já ajuda lá porque o Sucupira ele acaba antes geralmente ele acaba antes o preenchimento isso não der nenhuma pandemia ou algo que a gente tem que ficar mais um tempo em quarentena mas em princípio ele vai ser depois sim e aí essas informações elas vão cobrir esses dois anos de execução que é 2019 2020 vai cobrir com toda a limitação que teve em 2020 por causa do Covid a gente entende também isso isso vai ficar refletido no relatório mas ele vai o relatório vai ser importante para vocês poderem organizar todas essas informações e para já pensando já depois aqueles que forem renovados espero que todos sejam já na sequência para poder fazer uma boa finalização lá desse 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 primeiro 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 cap sprint espero que depois tenha o segundo e assim por diante sim a gente optou o preenchimento ele vai ser por tema porque tema é algo que todos tem os projetos eles vão compor os temas então a gente deixou no nível mais elevado para que o preenchimento seja em nível de tema e não de projeto então por exemplo lá aquele tema tem vários projetos tudo bem a hora que for preencher lá o tema ele vai pegar qual foi como é que foi esse tema foi desenvolvido vai ter lá o seu resultado a descrição que é um apanhado de todos aqueles projetos então ele ficou mais em alto nível não ficou no nível do detalhe do projeto e sim para o tema olha é uma questão de a gente vai ter vai ter vai ter senhas aí depois tem que ver com o pessoal da TI como é que vai ficar mas assim o que a gente imagina que essas questões elas possam ser acho que um preenchimento aonde está o dado lá mais no local e depois a Pró-Reitoria faz aquela consolidação tem locais que vai que a Pró-Reitoria vai preencher tem locais que vai distribuir é muito mais uma questão aí de organização de cada uma das instituições mas pelo que eu eu já vi aqui da TI nós temos a gente vai ter senha para a Pró-Reitoria e senha para os coordenadores então vão poder preencher mas a Pró-Reitoria no final ao final ela vai poder fazer esse fechamento de todo o projeto ajustar aquilo que entender que seja necessário melhorar cobrar mais informação e assim por diante assim a gente está preocupado agora com essa coleta então vocês vão colocar as informações todas elas que vocês puderam desenvolver ao longo desses dois anos e aí a questão da avaliação de tudo isso ainda não foi ainda pensado e essa questão da avaliação ela vai ser construída ainda em conjunto com vocês então assim com o pessoal que representa ali o Foprof Foprof não é o nome Foprop né Foprop que é o pessoal que está mais próximo aí que tem reuniões bem periódicas aí com a gente eles que vão representar e vão trazer essas demandas e vão trazer também muitas questões aí de como é que isso poderia ser melhor avaliado e tal aqui a ideia é muito mais de ajudar a organizar uma informação que vocês têm direcionada aos rumos porque o recurso está sendo foi feito e tal não pode ser agora desenvolvido muitas coisas por causa da pandemia teve várias janelas que foram fechadas mas é muito mais para poder ajudar que quem teve quem foi contemplado por esse pelo print no caso possa se caso nesses dois primeiros anos não conseguiu desenvolver direito avaliar o que está acontecendo e aí claro teve a pandemia mas sem falar da pandemia mas avaliar o que pode ser feito agora na reta final então a gente vai fazer algo muito bem 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 com calma e olhando claro essa questão da pandemia que foi algo impensável mas e todo mundo sofreu não não porque a gente entende que o tema como ele é o tema é mais estratégico e está no nível da pró-reitoria é importante que a pró-reitoria consolide isso no meu entendimento como eu faria consolide isso essas várias programas vários projetos que tem e tal e aquilo que aquelas informações que elas são importantes para cumprir os objetivos daquele tema então seria uma consolidação feita pela pró-reitoria porque é ela que conhece mais de perto é ela que também tem a estratégia tem o plano institucional de internacionalização quer dizer assim o que o tema está cumprindo dentro do nosso plano e quais aqueles projetos ali embaixo que vieram de informação que vocês consolidaram que faz parte disso aqui o que é bom destacar talvez tem coisas ali que foi desenvolvida mas não está tão alinhado com o tema é uma questão muito mais agora de vocês organizarem essa informação porque imagina se a gente tivesse temos temas mas podemos ter sei lá uma centena de projetos imagina olhar cada um dos projetos não faz nenhum sentido porque a nossa ideia até porque é um dos objetivos do Capes Print é criar esse ambiente institucional de internacionalização internacional então a gente imaginou que isso está dentro dos temas que são estratégicos para a instituição a gente imaginou isso assim o que eu vejo assim olhando a universidade eu vejo aquela parte inicial ali que é a parte daquele primeiro a primeira perna que é a perna institucional ali eu vejo muita informação da pró-reitoria e isso é bem importante também esse envolvimento porque o que acontece no âmbito dos programas eu quando eu fiz minha tese eu estudei o sistema da Capes de avaliação a gente percebeu que as instituições elas por serem muito autônomas as pessoas criam muitas coisas que elas acabam se perdendo na sua estrutura porque ela cumpre um objetivo isolado isso não sobe para o nível da pró-reitoria ou para o nível institucional então o Capes Print ele veio justamente para ajudar nessa lacuna em que você cria musculatura na instituição e essa musculatura ela pode ser utilizada por toda a instituição então o que eu imagino olhando o sistema eu imagino a primeira parte a primeira perna que é aquela perna de compromisso institucional preenchida mais pela pró-reitoria e a segunda perna que é o desenvolvimento que são as missões são os produtos aí sim sendo desenvolvido mais pelos programas que efetivamente estão ali no chão de fábrica na lida no envio de alunos recebimento de professores e assim por diante então eu imagino esses dois níveis mas veja professor Júlio como é importante ter esse sistema no sentido de coletar informação porque muitas vezes a própria URGS no caso a professora é da URGS tem uma informação mas essa informação muitas vezes ela pode não chegar aos programas outros programas porque ela foi feita mais num nível mais local agora com esse sistema você vai poder utilizar esta informação para que todo mundo possa beber dessa mesma água olha pessoal é isso que nós temos esses nossos temas estratégicos foi assim que nós estamos desenvolvendo então é dessa forma que no caso a URGS está pensando e está fazendo o seu trabalho para se internacionalizar então eu imagino dessa forma o preenchimento a primeira questão ali sobre os cinco mais importantes na verdade ele vai puxar de tudo que foi preenchido vai aparecer os cinco mais relevantes e aí depois na hora do pró-reitor ou de quem for escrever esse resumo circunstanciado de todo o desenvolvimento do print ele vai poder olhar daqueles cinco mais relevantes de cada um dos temas de cada um dos projetos de cada coisa que foi feita ele pode destacar ele é muito mais uma questão de um relatório seu para ajudar você mesmo que está digitando a entender porque imagina que você pode ter centenas de projetos centenas de coisas e você teria que escolher dentro daquelas coisas o que eu vou escrever aqui e aí você já tem as cinco mais relevantes que já vieram já vieram de quem preencheu aquela informação aí você formula e você pode criar então esse sumário executivo colocando olha dessa aqui nesse item merece destaque essas cinco produções essas cinco políticas então é muito mais uma ferramenta para ajudar quem vai escrever o sumário executivo a direcionar o texto entendeu então é quem vai escolher é quem está lá embaixo lá no campo ali pegando por exemplo assim eu tenho artigos internacionais eu vou pegar os cinco que são um a um por exemplo os cinco mais relevantes então vai dar os cinco mais relevantes entendeu e vão ter lá os cinco aqueles cinco vai poder aparecer e você poder destacar aquilo que você entendeu olha desse aqui eu quero destacar por exemplo a questão da produção em que tivemos uma grande produção sei lá tantos artigos mas esses cinco que eu gostaria de destacar esses cinco bem importantes porque tem um fator de impacto e assim por diante ou ajudaram esses artigos a criar tecnologia aí é é muito mais uma ferramenta para auxiliar a quem vai escrever o sumário executivo que é essa questão mais do conjunto de contar aquela história olha você vai avaliar a nossa instituição aqui está o resumo dela que são as cinco mais importantes que a gente considerou assim assim assado aí o consultor ele vai para o dado e vai ele já vai com aquela história na cabeça que ele já leu já entendeu ah é isso aqui deixa eu olhar mais um pouquinho o que tem aqui o que tem ali ajuda bastante porque o consultor é uma pessoa que não conhece a sua instituição então ele precisa ter esse essa essa esse conhecimento ele precisa ter essa ficar a par disso é sobre a questão da renovação eu não tenho essa informação porque não é aquilo que eu estou cuidando mas isso está sendo cuidado aí para o pessoal eu sei que já participei de uma reunião do for prof com a professora Luiz então essas questões estão sendo cuidadas ali lá nesse fórum que eles estão conversando sobre isso então eu não não sei dizer como é que é essa questão eu só sei dizer que a questão da pandemia a professora Luiz já me falou também prejudicou vai ser levada em consideração também essas dificuldades de todo mundo de poder implementar que foi uma pandemia em nível global que prejudicou toda essa mobilidade né então isso aí é algo que está que está bem no radar e isso está sendo bem bem cuidado aqui internamente então são os cinco de cada tipo de coisas que a gente colocou lá que tinha os cinco mais importantes depois na hora de fazer o relatório que isso é um relatório extraído ele não vai ser ele vai ser mais para direcionar e aí você vai escolher na hora de fazer o sumário executivo aquilo que você vai considerar na hora de construir olha eu vou esses cinco eu vou considerar esses cinco a questão a gente colocou os cinco também pegando uma ideia do látice para ajudar a fazer o preenchimento final então é uma questão também de escolha não é uma coisa que vai ser avaliado os cinco ali tem que ser cinco por tema ou cinco por produto é muito mais para dar uma direção olha aqui estão os cinco mais importantes para cada uma das coisas que eu tive de material de divulgação da ecotutela de produtos de artigo e tal e aí você vai dizer aquilo que você entender que é importante destacar no seu relatório executivo que você vai escrever você vai escrever ali ele vai ser gerado isso aí um pdf como se fosse você vai poder imprimir e vai olhar opa tem isso aqui isso aqui é legal vou escrever então em cima disso aqui disso aqui disso aqui que me interessa dentro desses temas aí que vai ser consolidado vai precisar também que imagina que você tem dez programas e cada um vai digitar as coisas aí também é algo que um vai digitar bem outro vai digitar mais ou menos outro então assim vai também ter que ser um trabalho aí aí sim de coordenação da pró-reitoria para criar um fio condutor porque como são muitos temas muitos programas e muitos coordenadores se não houver por exemplo um direcionamento de como isso deve ser preenchido também um vai preencher de um jeito cada um escreve de um jeito e aí vai também de certa forma vai ter que ser também organizado e isso eu acredito que a pró-reitoria vai ter que organizar a forma que isso vai ser digitado agora eu não sei ainda em nível de sistema se vai ser possível os dez coordenadores ao mesmo tempo digitarem as coisas naquele tema isso aí eu não tenho essa informação mas daqui a pouco a gente vai tirar essa informação e foi boa essa sua dúvida até a gente vai anotar aqui para poder olhar essa tua especificidade aí se já está previsto no sistema mesmo que tenha um tema com vários programas e vários projetos mas vai ser uma grande também oportunidade na hora de fazer essa compilação dessa informação para que também essa que são trabalhos feitos transversais para que possam essas pessoas que trabalharam de formas separadas trabalhar agora em conjunto para aí sim criar essa documentação esse material que vai ser colocado porque ele é o resultado do esforço de cada uma das pequenas partes então eu acho que também vai ser uma oportunidade de organizar esses vários temas com vários programas que trabalham de forma em parceria para cumprir aquele tema então também vai ser uma oportunidade para isso eu imagino sim ali tem aquela parte que ele trata da parceria daquilo que aconteceu nas parcerias ele vai poder entrar naquela 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 parte ali onde tem a parte das parcerias e depois obviamente dos produtos daquela parceria essa parte assim mais individual esse relatório ele está cobrindo não tão no detalhe isso aí são outros sistemas que são de prestação que são eu não estou a par desse como é que é feito essa avaliação do AUCSP aí junto ali com a questão do recurso eu estou imaginando que houve um financiamento tem um recurso lá que a pessoa fez a missão o projeto e desse projeto teve vai ter o resultado e aí no futuro aí sim daí no item a avaliação aí sim vai poder depois ligar por exemplo os projetos que foram financiados e os seus resultados efetivos mas nessa primeira fase isso não está contemplado não primeira opção que nós optamos aqui foi justamente de ter uma pró-reitoria uma senha macro master que ela consegue olhar tudo e ela consegue homologar sim isso está bom isso aqui não está bom devolve preenche melhor volta para cá como acontece no sucupir é a mesma lógica Oi pessoal boa tarde quem está falando é a Eloísa diretora de relações internacionais da CAPS quero me confraternizar com vocês virtualmente no segundo workshop do print não tenho muito para dizer acho que foi uma aprendizagem coletiva entre a CAPS CGBP DRI e os executores lá na ponta do print visto que esse segundo momento é mais voltado para a equipe mais operacional como recado quero dizer que continuamos com toda a nossa estrutura à disposição para que seja um sucesso este programa institucional de internacionalização e gostaria de deixar como reflexão uma frase que eu gosto muito do Isaac Newton que diz que se hoje eu vejo mais longe é porque eu estive no ombro de gigantes e se o nosso sucesso como print como yes acontecer é porque houve muita gente trabalhando para que aquele projeto realmente vença a sua plenitude desejo um ótimo evento novamente a sessão de perguntas na parte da tarde vai ser suprimida para questões bastante específicas dentro do linha direta e nos comprometemos a marcar reuniões de apoio assim que tiver o beta teste funcionando tá então boa tarde muito obrigada boa tarde a todos e a todas é um prazer estar com vocês aqui mais mais uma vez não só hoje de manhã né então pela primeira vez para alguns talvez outros já estavam de manhã a gente vai trabalhar agora à tarde nessas questões mais específicas do sistema de coleta de informação para o print então a gente vai mostrar agora as telas aquilo que está sendo finalizado pela nossa TI aqui da CAPES queria só realçar o apoio que a gente está tendo aí da área de TI da CAPES professor Benedito e a professora Luísa e nossa diretora também o apoio total a esse projeto porque é um apoio estratégico também para a CAPES nessa parte agora aqui da tarde eu vou passar a palavra para a Vanessa que ela está aqui ela vai apresentar e eu estou aqui de backup se precisar tirar alguma informação ou algo algo diferente aqui que eu puder ajudar eu vou estar por aqui acompanhando então tem um ótimo evento e sintam-se aqui acolhidos em casa que nossa equipe aqui vai fazer um trabalho o melhor possível junto com vocês para que todos tenhamos sucesso aí na avaliação aí do print que todo mundo consiga avançar nas suas instituições para que elas consigam também aquilo que eu sempre falo que eu vejo que o maior legado desse programa aqui é inserir na universidade a cultura internacional acho que essa se tiver isso inserido o resto é consequência dessa cultura então eu passo agora a palavra para a Vanessa que é da equipe aqui juntamente com a Clarice e com a Valéria nossa equipe mais próxima que está trabalhando nessa questão com o apoio aí do pessoal dos consultores nós também e da nossa TI obrigado bom então boa tarde a todos obrigada pela oportunidade de mostrar então esse protótipo eu vou projetar aqui na tela para que vocês possam acompanhar só um momentinho corte minha lenta de tela aqui vocês podem me confirmar se vocês estão conseguindo ver a minha tela não agora sim 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 maravilha então sim sim então está ótimo gente obrigada pela confirmação bom então é só para contextualizar a ideia desse protótipo que a parte da manhã foi mais voltada para proreitores essa parte da tarde é mais voltada para a equipe das instituições nós também temos aqui presente nessa reunião a equipe técnica cap sprint então a equipe que atende vocês também está aqui acompanhando com a gente então assim qual que é a ideia na verdade desse protótipo né a ideia desse protótipo na verdade é fazer uma coleta de informações que posteriormente vai subsidiar a renovação aquela avaliação intermediária do print então vocês todos sabem que desde o início né desde o lado edital havia previsão de uma avaliação intermediária e aí esse protótipo essa parte inicial de coleta desses dados né então assim o protótipo ele se baseou na verdade no próprio edital do print então buscando ali as informações os objetivos que tinham lá presente eles foram transportados para esse questionário né para esse formulário que eu vou apresentar para vocês o formulário ele se divide em três partes a primeira parte é uma parte mais institucional e vocês vão perceber isso então são informações que envolvem a instituição toda a respeito do print a segunda parte é mais focada nas parcerias e redes de pesquisas e ali a gente vai inserir as informações de bolsas de missões e no final nós temos na verdade o resultado desse preenchimento que é o sumário executivo que ele vai trazer um resumo das cinco dos cinco mais relevantes que foram preenchidos em cada parte então eu vou começar mostrando para vocês o protótipo se tiver muito rápido vocês me avisem mas então por onde ele começa na verdade o formulário ele vai ele é muito parecido com os outros sistemas que vocês já conhecem a maior parte de vocês já deve ter tido alguma experiência com o SCBA então ele traz uma estrutura bem semelhante em cima vai ter uma identificação do próprio do print na verdade daquele formulário que está sendo acessado ali podem ser feitos os filtros até porque esse formulário de renovação posteriormente vai ser utilizado para outros projetos os outros programas da CAPS então é possível fazer os filtros e a partir do login da pessoa você tem acesso aos projetos que ele pode preencher as propostas no qual ele é o beneficiário responsável principal então para iniciar um preenchimento aqui vai ter um ícone esses ícones podem ser que eles mudem só lembrando isso aqui é um protótipo ou seja é uma ideia de sistema então pode ser que alguns ajustes sejam feitos posteriormente algumas mudanças então é só para vocês terem uma ideia o foco aqui da apresentação não é que vocês fiquem focados em navegação em funcionalidade porque isso depois vai mudar então assim a ideia é que vocês foquem realmente nas informações aquilo que é importante ser coletado e ser reunido dentro da instituição para depois isso aqui seja para que depois isso aqui seja preenchido então clicando aqui né você inicia o preenchimento do formulário só um momentinho que nós temos algumas pessoas para entrar na reunião bom então voltando inicialmente aqui no cabeçalho nós temos uma identificação né do que é do que está sendo acessado aqui que é muito característico dos outros sistemas que a gente já utiliza como eu falei anteriormente esse 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 formulário né ele é dividido em três partes essa terceira parte do sumário executivo ainda está sendo desenvolvida pela TI por isso que não está constando aqui mas a primeira é o compromisso institucional a segunda é parcerias e redes de pesquisa a terceira é o resultado desses preenchimentos que é o sumário executivo e uma última aba vão ser as pendências para que as pessoas que estiverem preenchendo possam checar se existe ou não a pendência ali no meio daquele formulário algo que não foi preenchido então dentro desse primeiro bloco de informações que é o compromisso institucional a ideia do primeiro item a gente vai passando item a item essa parte da tarde a ideia que eu vá bem devagar com vocês para ir mostrando informação a informação do que vai ser solicitado e aí depois posteriormente como a professora Luísa falou a gente vai disponibilizar uma linha direta para que vocês possam tirar dúvidas então a primeira parte é o material de divulgação então se a instituição produziu algum material de divulgação em outras línguas das ações do print né das ações institucionais quando você clicar em incluir material vai abrir uma janela né uma pop-up onde você vai selecionar o tipo esse tipo ele é ele vai ser exatamente o mesmo que a a plataforma sucupira também utiliza né que são aqueles tipos que são mais característicos de produção então assim pode ser artística biográfica técnica o subtipo também são aqueles característicos que já foi utilizado na avaliação na plataforma sucupira então tem aqueles todos aqueles subtipos a partir do tipo que você seleciona e o título desse material de divulgação né então a respeito do que que ele se trata aqui você vai ver vocês estão enxergando o meu mouse ou não alguém vocês conseguem ver quando eu circulo alguma coisa assim sim maravilha então aí aqui então vocês vão selecionar se esse material está entre os cinco mais relevantes da instituição e aí assim ou não lembrando que vai até cinco quando selecionar o sexto o sistema não vai permitir logo em seguida haverá um campo para descrever o que que é aquele material de divulgação então descreve ali se é uma um jornal se é um blog ou se é informações que estão presentes no site ou que qual que é aquele material qual que foi o idioma que ele foi publicado né e os resultados obtidos a partir da publicação daquele material de divulgação depois que clicar em salvar ele vai vir para aba principal e a partir daí todos os materiais que forem inseridos eles vão sendo listados aqui a partir daí você vai poder editar no lapisinho ou visualizar ou então até apagar se entender que aquilo foi preenchido equivocadamente então esse é o primeiro item então materiais de divulgação do print em outras línguas né divulgação institucional o item 2 é a política de reconhecimento dos créditos então se a instituição exerceu a política de reconhecimento de créditos e as atividades acadêmicas e científicas realizadas no exterior então como que vai ser inserida essa informação vai ser da mesma a sistemática bem parecida para todos os itens então vai incluir a política vai abrir também uma janela vai colocar um título para essa política de reconhecimento de créditos vai informar se ela é se ela está em cinco mais relevantes né vai descrever qual foi essa política adotada pela instituição para reconhecimento dos créditos e quais foram os resultados obtidos a partir dessa política de reconhecimento acabou de preencher isso aqui salva a informação ao salvar a informação novamente vocês vão voltar para essa tela inicial onde vão ser listadas todas as políticas de reconhecimento de créditos também vai ser possível editar ou visualizar a informação ou até apagar se for necessário nós temos também a política de apropriação do conhecimento então se executou política de apropriação do conhecimento e experiência adquiridos no exterior é só um momentinho para ah não tudo bem já estão recebendo né claro se você já está recebendo as pessoas aí do outro lado né então a política de reconhecimento de crédito se executou essa política de apropriação desculpa apropriação do conhecimento então se fez se executou alguma política de apropriação do conhecimento e das experiências que foram adquiridas no exterior pelos beneficiários do print então vai clicar em incluir política né aqui vai ter um campo para inserir um título para essa política se essa política que foi adotada está entre as cinco mais relevantes sim ou não vai descrever qual é essa política de apropriação do conhecimento quais foram os resultados obtidos a partir dessa apropriação do conhecimento e os impactos e aqui tem esse diferencial de também informar quais foram os impactos obtidos a partir da política de apropriação do conhecimento e das experiências que foram adquiridas no exterior então preencheu então preencheu salva lembrando que você pode preencher mais de uma política em todos eles você pode preencher mais de uma vez por isso que ao ir preenchendo essas informações vão caindo aqui né é uma lista então pode incluir uma, duas, três ou mais lembrando que também ah digamos que um desses itens pode ser que a instituição não tenha adotado eu não fiz uma política de, enfim sei lá de apropriação do conhecimento não me atentei a isso então é um momento de refletir sobre isso esse formulário também é orientativo então é um momento de refletir sobre isso e esses campos também eles não são obrigatórios né então digamos se não houve uma política de apropriação do conhecimento então não tenho que preencher aqui dificilmente uma instituição que está dentro do print vai passar batida em alguma dessas informações porque são informações muito do negócio do print e todas elas previstas no edital mas caso não tenha adotado qualquer uma dessas políticas não é obrigatório o preenchimento ah só para reforçar também esse esse sistema ele terá um manual nós estamos trabalhando já desde o início no manual bem detalhado para que vocês não tenham dúvidas na hora do preenchimento então a política de contratação de professores se exerceu uma política de contratação de professores com reconhecimento com reconhecido desempenho científico em nível internacional então novamente você vai incluir essa política de contratação de professores dá um título para essa política e forma se ela está entre umas cinco mais relevantes sim ou não lembrando que só tem no máximo cinco o sexto não vai permitir descreve qual é essa política que foi adotada pela instituição e quais foram os resultados obtidos a partir da adoção dessa política de contratação de professores ao clicar em salvar volta para a aba original e em seguida nós temos a proficiência então aqui vocês vão descrever quais foram as políticas de promoção de proficiência em outras línguas tanto para docentes para docentes para corpo técnico tudo que tem a relação com o print então aqui você pode clicar em incluir atividade então vai dar um nome para essa atividade que pode ser por exemplo aplicação de testes de proficiência pode ser atividades realmente de capacitação em outras línguas vai descrever o que é essa atividade a vinculação qual PPG essa atividade de proficiência está vinculada o número de participantes quantos docentes quantos docentes se teve corpo técnico quantos são aí o sistema vai automaticamente somar o total de participantes se essa atividade de promoção de proficiência está entre as cinco mais relevantes e aqui a gente vai estar falando de cinco mais relevantes por sessão então proficiência quais são as cinco e até cinco também não necessariamente você tem que colocar mais que cinco mas até cinco e aí informar se está realmente entre as mais relevantes ou não e qual foi o idioma que foi realizada essa atividade clicando em salvar voltamos para a aba original descendo aqui nós temos disciplinas em língua estrangeira então se a instituição com o apoio do print promoveu e aumentou e promoveu na estrutura curricular dos programas e dos PPGs a inserção de disciplinas em língua estrangeira então para incluir isso vamos clicar em incluir disciplina então está aqui o nome da disciplina vai ter que ser inserido aqui nós vamos ter uma pequena modificação nessa tela não vai ser essa descrição aqui você vai ter que informar a emenda e a carga horária dessa disciplina qual é o PPG que está vinculado o número de discentes que estão envolvidos nessa disciplina se essa disciplina está entre os cinco mais relevantes no âmbito do print o idioma que ela tem sido ministrado e se ela é uma disciplina obrigatória ou eletiva aí clicamos em salvar clicando em salvar a gente vai lá para a tela inicial e a gente pode ir relacionando todas as disciplinas que foram realizadas no âmbito do print ou com o apoio do print aqui nessa tela em seguida nós temos os temas internacionais então se incorporou temas internacionais por meio da participação em eventos, congressos, seminários ou outras atividades aqui nós vamos colocar em incluir atividade então nessa temas internacionais vai dar um título para essa atividade vai informar em qual local essa atividade aconteceu se foi no Brasil ou se foi no exterior qual país se foi no exterior qual país que aconteceu vai descrever o que é essa atividade vai informar qual o PPG vinculado a essa atividade se essa atividade novamente está entre os cinco mais relevantes quantos participantes qual foi o número de participantes dessa atividade inclusive quantos estrangeiros e quantos brasileiros e o total e a partir daí os resultados obtidos a partir dessa atividade salvando vai voltar para a tela inicial e ali vão ser relacionadas todas essas atividades para incorporar temas internacionais a partir da participação em eventos e congressos o próximo é a sinergia entre programas de fomento esse era um item que estava previsto desde o início do edital então se promoveu a sinergia entre programas nacionais de fomento então a gente sabe que a instituição ela se beneficia de programas de fomento no Brasil de bolsas enfim de apoio também outros tipos de apoio e se isso foi somado ao esforço de internacionalização e ao recurso do print então a gente vai incluir essa atividade então vai dar um título para ela aqui vai selecionar qual programa que foi utilizado para buscando essa sinergia se essa ação está entre as cinco mais relevantes sim ou não vai descrever o que foi essa atividade como essa sinergia foi realizada e quais os resultados obtidos a partir daí novamente vai salvar essa informação que ela vai caindo aqui na tela na tela inicial vou descer aqui e aí vão sendo relacionados todas essas ações de sinergia o próximo é estrutura de internacionalização então descrever qual a estrutura de internacionalização que foi disponibilizada então escritório de internacionalização centro de acolhimento de estrangeiros ou outros então aqui vai incluir vai clicar em incluir estrutura de internacionalização vai selecionar o tipo nós vamos trazer alguns tipos aqui para que vocês possam selecionar vai ter opção também de outros vai informar se essa estrutura está entre as cinco mais relevantes sim ou não vai descrever o que é essa estrutura de internacionalização que foi disponibilizada considerando o programa print e quais foram os resultados obtidos a partir dessa estrutura de internacionalização a partir daí salva essas informações caem na aba principal então vocês vão perceber que nessa aba principal vão ter todas as informações a respeito de todas essas esses itens inclusive esses itens eles podem ser encolhidos ou expandidos essa funcionalidade está disponível já desde a primeira versão do sistema lembrando que a ideia é claro é um protótipo que vai ser ainda ajustado e melhorado mas a ideia é que saia uma primeira versão do sistema que deve ser evoluída ao longo do tempo então vamos descer aqui só um momentinho aqui os temas internacionais sinergia estruturas de internacionalização aqui nós vamos falar sobre as atividades listar as iniciativas de cotutela em parceria com instituições brasileiras e seus resultados e estrangeiras e também temos também aqui embaixo a dupla titulação então na hora que clicar em clicar e incluir iniciativa de cotutela vai informar vai dar um título para essa iniciativa se ela está entre as cinco mais relevantes sim ou não vai descrever essa iniciativa de cotutela e quais foram os resultados obtidos a partir dessa iniciativa que foi realizada com a cotutela é claro que um resultado inerente é a própria cotutela em si mas assim a ideia que vocês descrevam de forma assim e é um campo realmente descritivo qualitativo onde você pode colocar quais foram os resultados que a instituição percebeu a partir dessas iniciativas de cotutela vou passar para a dupla titulação porque a gente já viu lá na tela no caso a dupla titulação é bem parecida então é um título para essa iniciativa se ela está entre as cinco mais relevantes sim ou não descrever descrever essa iniciativa de dupla titulação o que ela é e os resultados que foram obtidos a partir dessas iniciativas de dupla titulação aí salvando todas essas informações voltam para essa aba inicial então elas ficam relacionadas aqui no campo específico dela numa lista todos com a disponibilização da opção de editar ou visualizar e por último desse grande primeiro bloco da parte institucional nós temos então aqui vocês podem perceber que ele engloba tudo que foi desenvolvido no âmbito do print é claro mas em âmbito institucional então aqui nós temos a parte de organização e co-organização de eventos então nós vamos colocar aqui em incluir evento então nesse aqui vai ser vai colocar o nome do evento qual evento o título o mesmo que foi utilizado para a publicação do evento quem foi o organizador e o co-organizador desse evento se esse evento aconteceu no Brasil ou no exterior e se for no exterior aqui vai aparecer a relação de país porque você possa selecionar vai descrever esse evento vai informar os PPGs que estão vinculados a esse evento se esse evento está entre os cinco mais relevantes sim ou não durante esse período lembrando que esse formulário ele reflete os dois primeiros anos de execução do print número de participantes estrangeiros e brasileiros e o total de participantes e quais foram os resultados obtidos a partir desse evento então todas as organizações e co-organizações de eventos vão ficar aqui clicando em salvar vai voltar para a bala inicial e ela estará completamente preenchida com todas as informações que são necessárias desse primeiro grande bloco institucional então aqui ficam relacionados todos os eventos que foram organizados ou co-organizados pelas instituições participantes do print bom então passando para a segunda parte esse primeiro bloco institucional o segundo bloco ele é mais focado em parcerias e redes de pesquisa então conforme a gente viu lá na frente nós temos a gente estava nessa primeira aba compromisso institucional agora a gente foi para a segunda aba parcerias e redes de pesquisa dentro dessa segunda aba temos duas sub-abas o grau de desenvolvimento dos temas e o cadastro das dados da rede de pesquisa em si então aqui ficam listados todos os temas que estão presentes na instituição tema a gente sabe que é algo que fez parte de todos o print de todos os prints organizaram as suas atividades em temas então todos os temas vão estar aqui para que vocês possam informar qual grau de desenvolvimento daquele tema então o tema um por exemplo nós tivemos um exemplo assim aleatório aqui né colocamos um da FGB quando você clicar no lapizinho vai abrir uma tela onde vai ter o tema vai ter uma descrição do tema o objetivo daquele tema que pode ser mais de um e o grau de desenvolvimento daquele tema e ali vai fazer considerações sobre o desenvolvimento daquele tema então assim se aquele tema foi inclusive aqui no grau de desenvolvimento nós temos essas opções ou seja se aquele tema não chegou a ser implementado o que pode acontecer se ele está em implementação se ele está em execução se ele está executado dentro daquilo que foi planejado lá no formulário de inscrição ou se ele superou as expectativas e está executado além do planejar a partir daí vai fazer algumas considerações sobre o desenvolvimento desse tema em que grau ele está e justificar aqui clicando em salvar ele volta aqui para a tela inicial dos temas e aí isso vai poder ser feito em todos os temas depois que isso aqui foi preenchido a gente vai para a segunda aba que é essa aba parcerias e redes de pesquisa um momentinho aqui embaixo isso parcerias e redes de pesquisa aqui todos os temas vão novamente estar refletidos e a gente vai cadastrar as parcerias vinculadas a cada tema quais as parcerias que foram celebradas no âmbito de cada tema então quando você clicar em adicionar parceria você vai realizar o cadastro dessa parceria o tema já vai vir aqui né então nós temos o objetivo do tema também nós temos pode ser inclusive mais de um e aqui a gente vai informar os dados dessa parceria então vamos dar um título para essa parceria o início e fim dessa parceria né quando há essas celebrações de acordos de parceria informa aqui qual é o início e fim se essa parceria está entre as cinco mais relevantes na instituição sim ou não quais as pessoas estão envolvidas nessa parceria e aqui nessas pessoas envolvidas nessa parceria o sistema já vai trazer ele já vai poder você vai poder começar a escrever o nome da pessoa e ele vai filtrar e vai trazer no manual que a gente vai disponibilizar posteriormente a gente vai trazer bastante informação a respeito de quais pessoas devem ser selecionadas aqui que são aquelas pessoas que estão envolvidas por exemplo os coordenadores dos projetos que estão envolvidos diretamente com essa parceria aquelas beneficiários de missão também então vai poder ir adicionando essas pessoas lembrando que esse sistema que está sendo construído ele é integrado com o SCBA então todas essas informações a respeito das pessoas que participaram do print não vai ser necessário digitar novamente os dados dela nem nada o sistema já vai puxar essas informações vocês só precisam preencher iniciar o nome para que o sistema possa reconhecer quem é a pessoa e vocês possam adicionar o país dessa parceria com a instituição parceira e aqui nós vamos ter também a nossa base de dados da capa de instituições parceiras que vocês inclusive quando tem uma necessidade encaminham para que a gente possa realizar a inclusão no cadastro então na SCBA nós temos um cadastro grande de instituições parceiras no exterior então vai adicionando também vai descrever essa parceria e qual é o valor envolvido em termos de contrapartida ou seja se houve alguma contrapartida do parceiro nós vamos trazer alguns tipos também aqui e vocês vão poder também selecionar outro vai descrever que contrapartida é essa e o valor que foi envolvido vai adicionando essas contrapartidas que vão sendo carregadas nessa tabela e aí teremos um total ao final clicando em salvar volta para a aba anterior então nós estávamos aqui adicionar parceria então nós incluímos a parceria elas vão sendo listadas aqui dentro de cada tema e a partir daí nós vamos poder adicionar outras informações é claro esse primeiro aqui é o lapisinho de editar nós temos a opção só de visualizar pode inclusive excluir se percebeu que colocou por exemplo um tema errado enfim alguma não conformidade e aí nós vamos agora vincular a mobilidade que são os bolsistas tanto aqueles que foram para o exterior quanto aqueles que vieram para o Brasil no âmbito deste tema dentro dessa parceria as missões de trabalho que executar executadas no âmbito dessa parceria e quais foram os produtos que foram obtidos a partir dessa parceria então vamos clicar primeiro aqui em mobilidade aqui nós temos uma identificação inicial da proposta a parceria vai ser vai vir aqui automaticamente foi aquela que a gente selecionou e aí dentro de mobilidade nós temos duas partes a primeira que é a parte de preparação de pessoas dos bolsistas tanto docentes quanto docentes quanto corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para o seu retorno depois dessa experiência fora do Brasil ou no caso daqueles que vêm também mas se houve uma atividade de preparação para essa mobilidade e dois que são as pessoas envolvidas na mobilidade quem fez mobilidade no âmbito dessa parceria então vai relacionar todos os bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria tanto com o destino exterior quanto aqueles com o destino ao Brasil nesse momento eu vou só primeiro passar essa incluir a atividade de preparação aí vocês vão lembrando que clica no botão para incluir e elas vão sendo relacionadas aqui mas eu vou clicar aqui para vocês verem então incluir a atividade de preparação vai dar um título aliás desculpa essa parceria já vai vir vai dar um título para essa atividade de preparação o número de participantes tanto docentes quanto docentes quanto do corpo técnico o sistema já vai somar o total de participantes e vai descrever qual que é essa atividade de preparação se ela foi realizada quando clicar em salvar o sistema volta para aquela primeira aba aliás aquela aba principal desculpa vamos aqui dentro vai voltar para essa aba aqui onde aqui vão sendo listadas essas atividades de preparação depois disso nós vamos associar os bolsistas a essas parcerias então aqui já vai vir a parceria o bolsista você pode começar a iniciar o nome dele começa a preencher o nome dele assim como é feito muitas vezes no SCBA você já começa a preencher o nome dele o sistema recupera quais nomes já tem cadastrados no SCBA e você vai poder selecionar selecionando o bolsista automaticamente já vai puxar do SCBA as informações complementares para você certificar que é realmente aquele bolsista você vai selecionar aqui o vínculo dele se ele é decente docente corpo técnico ou sem vínculo algumas modalidades de bolsa são bem claras é claro que o doutorado de sanduíche é um decente mas nós temos por exemplo capacitação que não necessariamente pode ser um decente ou pode ser corpo técnico e o sem vínculo são aqueles estrangeiros que realmente não tem vínculo estão indo para o Brasil vai no caso do doutorado de sanduíche vai informar se é uma iniciativa de cotutela ou dupla titulação no momento que estiver associando o bolsista e vai informar aqui o título do trabalho dele clica em salvar ao clicar em salvar vai voltar aqui para a tela da mobilidade e aqui vão sendo relacionados todos os bolsistas deixa eu só abrir a página inicial aqui então a partir do momento que foi feito então a partir dessa parceria foi cadastrada toda a mobilidade então todas as ações de preparação quanto os bolsistas que fizeram mobilidade nessa parceria nós vamos para o segundo item que são as missões de trabalho executadas no âmbito dessa parceria quando você clicar em missões de trabalho vai aparecer aqui a opção para você associar as missões lembrando que as missões de trabalho elas de alguns meses para cá ela é uma ocorrência no sistema então essas informações já estão aqui deixa eu clicar aqui para vocês verem então a ideia a partir já vai vir preenchida porque é aquilo que a gente selecionou e aqui se não poder é informar o início para que a gente possa puxar as informações da missão executada no manual também a gente vai trazer bastante informação a respeito de como preencher essas informações para que vocês possam puxar a informação correta nesse detalhe da missão vai aparecer ali os detalhes daquela missão que estão cadastrados na CBA para que você possa confirmar se é exatamente aquela missão que você deseja associar a essa parceria vai informar aqui se essa missão contou com recursos de contrapartida sim ou não e o tipo de contrapartida clicando em salvar volta lá para aquela aba inicial só um minutinho missão e aqui vão sendo relacionadas todas as missões a partir daí nós voltamos para a página inicial aqui ó não se preocupem com essa navegação é porque como eu estou navegando no protótipo ele é assim eu preciso navegar nessas nessas abinhas mas quando vocês estiverem claro no sistema funcional automaticamente o sistema já vai trazendo para a próxima tela ser preenchida depois de associar todas as missões às parcerias nós temos por último os produtos e aí novamente vai aparecer aqui a parceria que a gente selecionou e aqui a gente vai relacionar os produtos que foram obtidos a partir dessa parceria então nós vamos aqui incluir o produto quando nós incluímos o produto automaticamente já vai puxar a parceria que foi aquela que a gente selecionou os produtos vão ser cadastrados com base no autor daquele produto então aqui você vai poder começar o preenchimento desse autor então todos que estão todos aqueles coordenadores de projetos bolsistas no âmbito desses temas vão aparecer aqui para que você possa iniciar o preenchimento o sistema já puxa a informação de quem é aqui novamente você vai colocar aquele tipo e subtipo aqui não está disponível mas é o tipo e subtipo da mesma estrutura que vocês já estão acostumados com a plataforma Sucupira então é aquele bibliográfica técnica e artística os subtipos são todos aqueles que tem dentro desses tipos vai dar um título para esse produto aqui nós vamos ter uma modificação nessa tela aqui abaixo nós vamos ter um campo de descrição onde vocês vão poder pegar lá no látice exatamente a informação completa daquele produto daquela produção intelectual ou técnica e vai colar aqui vai informar se divulgou a CAPS como fomentadora sim ou não nessa produção vai informar se esse produto está entre os cinco mais relevantes se a instituição considera esse produto como um dos cinco mais relevantes sim ou não quais foram os resultados obtidos a partir dessa produção científica e qual foi o impacto dela aqui também aparece o papel do impacto qual foi o impacto e aqui é um campo descritivo para a instituição poder informar qual o impacto que ela percebeu a partir dessa produção científica voltando lá para a página inicial aqui então conforme a gente vai fazendo isso aqui o produto é o último a gente vai selecionando então parceria por parceria e a gente vai associando a mobilidade as missões cadastrando os produtos que foram frutos daquela parceria no âmbito daquele tema e isso a gente vai fazer para todos os temas todos aqueles que tiveram implementação e execução do tema vão estar disponíveis aqui nessa tela para que vocês possam adicionar essas informações então aqueles que foram informados lá atrás que o grau de desenvolvimento foi um tema não implementado ele não vai ser importado para cá para que vocês possam adicionar outras coisas enfim se ele não foi implementado não há produtos e parcerias e outras coisas a serem incluídas então depois que for preenchido toda essa informação das redes de pesquisa nós vamos para a última aba que realmente não está eu vou mostrar para vocês aqui deixa eu parar esse compartilhamento e tentar compartilhar a apresentação só um momentinho eu vou mostrar para vocês aqui porque essa tela como nós tínhamos algumas modificações nas telas anteriores em função de alguns ajustes que foram necessários no protótipo essa tela ainda está em construção pela TI mas deixa eu apresentar se está certo vocês poderiam me confirmar se estão conseguindo enxergar essa tela peço de sumar e executir ótimo maravilha ok então como a gente falou tá muito obrigada então pela confirmação então como eu falei anteriormente são três blocos o primeiro é o compromisso institucional que é algo realmente mais estratégico da instituição o segundo é o cadastro das parcerias e redes de pesquisa com associação de bolsistas de missões e de produtos que é obtidos a partir dessas parcerias e no final nesse terceiro bloco na verdade ele é o condensado ou o sumário das informações que foram preenchidas então aqui o sistema vai consolidar todas as informações que foram taxadas como cinco mais relevantes em cada tópico então daquilo da política de proficiência cinco mais relevantes apropriação do conhecimento quase foram as cinco mais relevantes então todos os cinco mais relevantes de cada tópico vão ser importados para cá e aqui também nós vamos ter também a parte da parcerias e rede de pesquisa aqui nós vamos ter todas as informações de forma condensada e aqui vocês não vão ter muito o que aqui vai ser mais um importar das outras informações aquilo que foi preenchido aí novamente como eu falei como lá nós temos alguns ajustes essa tela ainda não está pronta mas logo que ela estiver disponível a gente também informa para vocês deixa eu aqui parar com o compartilhamento bom então eu acho que é isso então a ideia realmente foi mostrar essa primeira versão né do protótipo que é a coleta de informações para fins de renovação que vai ocorrer como vocês sabem nós divulgamos um ofício circular onde o deadline para apresentação das informações é até 30 de maio a ideia é que este formulário seja disponibilizado ainda no fim desse ano e para preenchimento até maio do ano que vem a ideia de disponibilizar ele o mais rápido possível exatamente para que evite que vocês percam informações porque ele sabe que conforme vai ser executado o programa muitas vezes as informações não são guardadas e principalmente de forma organizada né que eu acho que é o mais importante então muitas vezes as informações não são guardadas não são organizadas e depois vocês tem a cabo que ou não consegue registrar essa informação no formulário por exemplo de renovação ou de coleta de dados ou consegue a informação de forma muito parcial e aí não fica um dado interessante para poder se inserir então é isso eu gostaria de agradecer a todos nós tínhamos a previsão professor Emerson havia uma previsão inicialmente de uma participação da Graça para falar um pouquinho sobre o CIPREC eu não sei se vai se manter estou aqui Vanessa ela deve participar agora deve entrar agora maravilha então então obrigada gente pelo tempo de vocês obrigada também a equipe Print nossa equipe Capes que também está presente e estou à disposição o Linha Direta está à disposição de vocês para vocês possam encaminhar as dúvidas que restarem daqui a pouco a gente vai ter a construção do manual para que possa disponibilizar para vocês logo que igual a professora Luísa falou que a versão teste estiver disponível e estamos à disposição obrigada Oi pessoal só uma questão que agradecer a Vanessa pela apresentação mas para vocês ficarem tranquilos que a gente vai dar o suporte aí para nesse preenchimento dessa plataforma dessa coleta então vocês vão ter o apoio da nossa equipe aí para para ajudar nesse preenchimento aí até ficar a curva da aprendizagem desse sistema ficar ficar bem incorporado com vocês a gente quando pensou no sistema a gente pensou algo para ser bem intuitivo e lógico para preencher e para ajudar vocês principalmente naquelas questões está ruim o áudio para completar então agradecer a Vanessa a nossa equipe Clarissa aqui Valéria professora Luisa dizer para vocês que a gente vai dar o suporte necessário para que vocês consigam preencher bem esse esse coleta de dados do print e que vocês utilizem essas informações depois bem estruturadas para ajudar lá no sucupira de vocês então essa que é a nossa mensagem final que vai ter o nosso apoio todo o apoio aí da equipe toda a equipe aqui para que vocês façam um bom preenchimento porque o sistema ele ficou bastante intuitivo bastante sequencial e vai ajudar também nessa organização das informações que você já tem por aí então me despeço agora vamos abrir a palavra para a professora Graça Boa tarde meu nome é Graça Galdino trabalho na DRI sou responsável pela prestação de contas quero agradecer a professora Heloísa ao professor Emerson e a todos por me convidarem para participar desse evento a prestação de contas é depois da explanação da Vanessa junto a parte técnica me cabe a prestação de contas de acordo com a portaria 59 de 14 de maio de 2013 ela regulamenta o auxílio pesquisador o AUXPE e o CIPREC então com base nisso aí nós vamos juntar com o edital 41 de 2017 que é o do programa CAPSprint para prestar alguns esclarecimentos para vocês a princípio a prestação de contas deverá ser realizada continuamente pelo titular do auxílio pesquisador enquanto durar a vigência do projeto ou seja todos vocês sugerimos que à medida que forem fazendo utilização dos gastos que vocês vão inserindo no CIPREC todas as notas recebidos pertinentes àquele gasto temos também a coletânea de entendimentos onde tem as competências do gestor do programa que eu chamo de beneficio que nós chamamos também de beneficiário do auxílio em relação à execução dos recursos recebidos em relação aos itens financiáveis e também em relação ao sistema de prestação de contas em si temos também para nos auxiliar o FAC que são as perguntas mais frequentes que nós procuramos sanar de uma forma mais tranquila e temos essa documentação que se faz referência ao print nós estamos falando aqui de print embora sirva para todos os demais projetos da CAPES hoje nós estamos nos referindo ao print ok temos também aqui os documentos necessários que é um check list que nós fizemos com os documentos necessários para prestação de contas para cada despesa primeiro vem o plano de aplicação de recursos para missão de trabalho e dos recursos do projeto em si aí tem os comprovantes que vocês precisam encaminhar no caso da passagem temos os cartões de embarque no caso de diárias temos o recibo A para o membro de equipe e o recibo B para o beneficiário do auxílio ou seja o gestor que recebeu em seu nome o recurso temos também a autorização de afastamento então vocês estão observando aqui que tem os documentos necessários para prestação de contas nós estamos falando basicamente do print então tem o plano de aplicação da missão de trabalho e recursos todos estão vendo sim documentos a serem encaminhados via CIPREC após a execução da despesa e aqui vai o comprovante da passagem da compra da passagem aérea seja pela internet seja por agência de viagens os cartões de embarque são de fundamental importância quanto às diárias eu recebo modelo A e modelo ou modelo B o A sendo para o membro de equipe e o B para o gestor que nós chamamos de beneficiário do auxílio aquele que recebeu o recurso em seu CPF também é importantíssimo a autorização do afastamento sem ele fica meio complicado a gente não questionar vocês então é preferencialmente junto com a compra da passagem o comprovante de compra da passagem os chifres de embarque já insiram o afastamento a publicação do afastamento no DOO ou o órgão competente mas mesmo para a universidade privada? deve ter quero crer que tenha um documento autorizando vocês a fazerem a missão tá ok? temos o seguro saúde que geralmente o professor manda só o seguro saúde não precisa-se da nota fiscal do seguro saúde quanto ao material de consumo que é o material para manutenção do projeto isso aí é de fundamental importância seja pessoa física pessoa jurídica que seja colocado o nome da CAPES barra projeto programa print isso é de fundamental importância e quando e somente em exceções em momentos especiais que vocês contratarem uma pessoa jurídica tem um valor já determinado e não pode ultrapassar isso só pode acontecer quando vocês realmente não tiverem uma pessoa jurídica para fazer esse trabalho ok? próxima página por favor slide 6 nesses primeiros um ano um ano e meio de projeto nós observamos através da verificação documental alguns pontos críticos observados na prestação de contas nós verificamos que o plano de aplicação de recursos seja de missão de trabalho ou recursos para o projeto para a manutenção do projeto nós verificamos que eles vêm preenchidos incorretos ou seja falta sempre alguma informação isso atrasa o andamento a agilidade do processo verificamos também que a autorização de afastamento no DOO ou do órgão competente dentro da instituição não vem isso também isso aqui são pontos críticos que dificultam a nossa análise e o andamento do processo recibos modelo A e B sem assinatura tanto do professor que está gestor ou beneficiário do auxílio que está com o seu recurso no seu CPF quanto do coordenador membro da equipe que vai participar da missão é de fundamental importância que os recibos sejam legíveis sem rasura e devidamente assinados no caso do modelo A especificamente pelas duas pessoas que fazem parte ou seja o gestor mais o coordenador membro de equipe outra coisa que vocês precisam atentar é o cálculo das diárias de missão de trabalho geralmente estão fazendo o cálculo errado isso aí vocês podem questionar e pedir mais explicações futuramente pesquisa os orçamentos a pesquisa de preço é necessário tanto para passagem aérea ou qualquer gasto com recurso público que tenham três orçamentos ficou claro pessoal sim mas mesmo para a despesa acima de oito mil qualquer despesa que você esteja usando erário se faz necessário três orçamentos porque você não precisa necessariamente colocar esses três orçamentos lá porque o recurso hoje ele que se é exigido que é exigido os três orçamentos e colocado no CIPREC é acima de 17.600 porém incluindo as diárias que você está dizendo diária não diária não é necessário colocar orçamento você não está fazendo orçamento de diária a diária já é pré-determinada sim mas as passagens não são 17 mil as passagens então pode passar de 6 mil no máximo conforme aquela tabela da portaria todo todo e qualquer gasto com recurso público hoje dentro do print e dentro da CAPES é necessário que você tenha três orçamentos caso você seja solicitado a apresentar você os tem guardado ok independente de que seja serviço se for para seguro independente do serviço com exceção das diárias tá ok com exceção das diárias a seguro também precisa os três orçamentos foi seguro também precisa os três orçamentos quanto ao seguro você já tem um valor determinado seguro saúde você tem um valor determinado diárias você tem um valor já pré-determinado se ultrapassar você arca se for menor você devolve quando quando for necessário no momento pertinente perfeito é o professor que já tenha um plano de saúde que lhe dá cobertura internacional ele precisa contratar o seguro saúde não precisa também não vai utilizar o recurso destinado ao seguro saúde aí ele vai devolver o recurso para o horário sim ok ok bom esse é o sistema de prestação de contas online da capes eu creio que a maioria já conhece o intuito de mostrar essa tela para vocês aqui é que existe esse ícone ajuda onde tem um fac tem o manual do beneficiário do auxílio pesquisador tem o manual do cartão pesquisador tem a legislação vigente e tem os modelos de documento é importantíssimo que vocês verifiquem é esse ícone com todos esses manuais para que vocês é para que seja evitado pequeno pequenos desentendimentos ou informações não não bem concentradas então vocês lendo isso aí tanto o fac do do print do edital do print como esse fac da prestação de contas vocês podem observar que tem informações importantíssimas que vai permitir vocês não serem prejudicados nem questionados futuramente tem as perguntas mais frequentes tem o manual do beneficiário do auxílio tem o manual do cartão pesquisador atentem para o manual do cartão pesquisador com muito carinho lógico não desmerecendo os demais e os documentos os modelos de documentos que são solicitados também tem a parte científica técnico científica e tem a parte também da prestação de contas que é específica só para a prestação de contas onde vocês vão dizer o que vocês fizeram como quem foi que tirou aqui o negócio de novo saiu eu vou ver como vocês gastaram o recurso como vocês a forma que vocês utilizaram as dificuldades que vocês tiveram o que o progresso que vocês tiveram dentro do programa então ou seja é um resumo do que do recurso que vocês utilizaram naquele ano de projeto então nesse 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 momento aqui vocês é importante vocês atentarem para a legislação o que diz o que é o que o que o o que o o acapis está pedindo a vocês está determinando o que vocês façam isso aqui é o que para evitar problemas futuros na prestação de contas para isso que está essa tela aqui para vocês saberem que existe esse ícone ajuda que é de fundamental importância aqui informações complementares a comunicação que vocês tem hoje para resolução de dúvidas deve ser realizada preferencialmente através do linha direta com o técnico responsável pelo projeto de vocês cada um de vocês tem um técnico responsável então toda dúvida que vocês tiverem todo questionamento que vocês quiserem fazer vocês façam por favor através do linha direta para que fique registrado e que evite se perder no universo então é melhor e nós sugerimos e batemos na tecla entre em contato pelo linha direta com o técnico responsável pelo projeto e persistindo a necessidade de maiores esclarecimentos sobre prestação de contas por favor entre em contato comigo através do e-mail maria.galdino arroba capes.gov.br que vai ficar disponível para vocês endereçado a mim mas vai aparecer lá maria das graças galdino da silva ok alô oi certo 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 obrigada obrigada eu quero agradecer a vocês todos pela paciência e a disponibilidade espero que que tudo transcorra da melhor forma possível desejo sucesso a vocês nesse ano de pandemia que está muito difícil para todos nós tenham uma boa tarde e continuem aí nos prestigiando a senhora por gentileza poderia só repetir o e-mail da senhora por favor maria maria.galdino com l arroba capes para agradecer também a professora Eloísa mais uma vez ao professor Emerson e a todos que fazem parte desse segundo workshop para gestores do print muito obrigado tenha uma boa tarde obrigada obrigada boa tarde a gente vai agora medida que ficar pronta a ferramenta que é meados agora de novembro a gente volta com você uma apresentação já na própria ferramenta um pouco agora com ela já funcionando e depois para tirar as dúvidas de vocês a professora Eloísa chegou agora aqui ela vai dar as palavras finais aí para a gente encerrar esse nosso evento nós temos trabalhado arduamente para que as coisas atendam as expectativas das instituições e nós da agência de fomento para poder ter o melhor retrato do print e no cenário do momento de avaliação como nós comentamos antes esse formulário foi desenvolvido a partir do edital como premissa os critérios que já tinham sido informados em fevereiro isso número 4 e contamos com a participação de você dentro desse processo construtivo de criar os indicadores de internacionalização obrigada pela presença e contem com a gente eu professor perdido professor emerson toda a equipe da DR e da CAPS para o sucesso do print nas instituições obrigada boa tarde nós que agradecemos obrigada estou vendo a graça quero dar um agradecimento especial a nossa apoiadora de que não aconteçam glosas no futuro isso obrigada 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 a todos vocês são ótimos obrigada tchau 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 tchau